Oi gente, eu tô aqui mais uma vez, mais uma semana e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra sentar piso na diagonal gente, se eu não me engano, o nome dele é André mas o André, gente, ele me pediu tanto em todos os vídeos que eu postava ele pedia pra eu fazer um vídeo colocando o piso na diagonal mas esse vídeo vai em homenagem a você que tanto me pediu e para todos os meus seguidores que tem interesse em saber como que assenta o piso na diagonal eu vou assentar esse piso, gente, com a argamassa AC3 Flexível da Votorantim ela pode ser utilizada para vários tipos de revestimento então fica a dica aí pra vocês eu vou deixar o link do mapa da obra aqui na descrição pra se vocês quiserem saber mais sobre esse e outros produtos da Votorantim então já vamos botar a mão na massa não esquece de deixar o seu like já pra gente se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos assistir esse vídeo aí pra gente aprender a colocar piso na diagonal então agora nós vamos despejar toda a Votomassa para uso interno e externo no recipiente e vamos colocar cerca de 4 litros de água as informações da quantidade de água tá escrito na embalagem, tá? então vamos lá um dos diferenciais dessa argamassa, gente, é que ela também faz pastilhas e assenta peças de até 1 metro por 1 gente, então agora chega de conversar e vamos começar nosso trabalho eu vou mostrar pra vocês a primeira coisa que nós temos que fazer pra colocar a cerâmica na diagonal a cerâmica ou piso ou, sei lá, nada o que você for assentar na diagonal eu vou iniciar dessa forma que é começando pelo centro pelo meio do espaço, do ambiente que a gente vai colocar existem outras formas sim de colocar de assentar na diagonal mas eu vou fazer por essa se você tem alguma outra forma, algum outro jeito pode comentar, deixar aqui nos comentários mas eu vou mostrar hoje começando pelo meio que eu acho mais fácil, tá? então vamos começar eu medi o meio eu medi daqui, tá? o meio daqui até aqui e coloquei um prego aqui, tá vendo? aí eu medi desse canto até aquele canto e coloquei um prego aqui e estiquei uma linha essa linha tá exatamente no meio do espaço tá vendo? no meio do cômodo depois eu medi dali do canto até ali no fundo bati um prego ali olhei dali do canto até lá no final e bati um prego aqui e estiquei uma linha aí tá, aqui tá na metade do cômodo e ali tá na metade do cômodo onde tá formando essa cruz esse x aí é exatamente o meio do cômodo onde a gente vai começar a assentar a cerâmica gente, olha só como que vai ficar todas as pontas tem que pegar na beiradinha da linha e aí você vai começar a assentar por esse primeiro piso depois que a gente já assentou o primeiro fazendo com que as pontinhas fiquem exatamente na linha nós vamos começar a assentar os outros uma fileira só eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a partir de agora o assentamento a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz os outros pisos normais vamos passar a argamassa no chão fazer as ranhuras passar a argamassa e fazer as ranhuras no piso também porque essa vai ser dupla camada e depois a gente assenta o piso normalmente colocando o espaçador e batendo com o martelo pra fixar bem e dessa mesma forma a gente vai fazer em todos os outros pisos restantes gente, olha só como que eu fiz tá vendo? eu pus aquele do meio primeiro depois eu fiz toda a fileira na diagonal agora o que que eu vou fazer? eu vou fazer outra fileira aqui outra fileira lá não vamos fazer cruzado não, viu gente? porque se você fizer essa fileira aqui depois essa fileira cruzando aqui depois pode dar errado lá na frente tá bom? então vamos continuar o trabalho gente, olha só como que ficou eu já coloquei todos os inteiros agora só faltam os recortes tá dando pra você perceber que a mesma quantidade de recorte que deu pro lado de cá foi a mesma quantidade de recorte que deu pro lado de cá então agora eu já recortei todos os pisos que precisavam eu fiz o recorte com o cortador não foi com a serra mármore então agora é só colocar o restante e nosso piso tá pronto olha só então gente como que ficou o resultado do nosso piso assentado na diagonal eu gostei muito inclusive do piso porque eu achei ele muito bonito e esse rejunte também eu acabei colocando um rejunte mais escuro pra combinar com o piso e achei que ficou bem legal espero que vocês façam na casa de vocês e fique lindo também esse foi o vídeo de hoje gente eu espero que vocês tenham gostado e pra quem não sabe agora eu faço um outro vídeo no canal Casa de Verdade eu vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser conferir tem um vídeo lá super legal que eu tô ensinando a como instalar chuveiro elétrico se o seu chuveiro queima super aquece eu tô dando todas as dicas lá no canal Casa de Verdade se inscrevam lá também pra vocês me acompanharem lá toda quarta não esquece de deixar o seu like nesse vídeo mais uma vez se inscreve no canal e me segue em todas as redes sociais gente é tudo arroba paloma cipre não esquece me segue lá então um beijo pra todo mundo continue me acompanhando e até o próximo vídeo tchau tchau